Eu tenho 35 anos e nunca me casei. Sei lá, eu nunca encontrei uma pessoa que mexesse comigo ao ponto de me fazer sentir vontade de deixar minha vidinha de solteira que eu tanto amo. Enfim, mas eu vim contar uma coisa bem inusitada que aconteceu comigo esses dias pra trás. Fui numa festa com as minhas amigas, a gente sempre sai juntas, sabe? É uma amiga de 20 anos e uma outra de 28. Eu sou a titia da turma. Nessa festa, tinha um boyzinho bem novinho, 19 anos, uma gracinha, que ficava paquerando com a gente. E tipo assim, até então, ele não tinha se direcionado pra ninguém, mas nós três sabíamos que ele tava paquerando de 20 anos, que era a que mais se aproximava da idade dele, né? E ela também já tava toda animada, toda na dele, porque é um menino muito bonito. Eles ficaram nessa paquera por cerca de uma hora, uma hora e meia, até que ela me pediu pra ir lá chamar ele pra sentar na mesa com a gente. E eu fui, né? Quando eu cheguei lá, que eu chamei ele, ele virou pra mim e falou assim, olha, eu só vou se você me garantir que eu tenho alguma chance. E gente, eu na maior inocência, falei assim pra ele, olha, eu vou te falar, mas você não conta pra ela. Eu acho que você tem chance sim, porque ela tá toda animadinha e ele, ela? Como assim? Ela quem? Falei, é ela ou a minha amiga que você tá paquerando? E ele, não, eu não quero a sua amiga não, eu quero é você. Nessa hora, gente, parece meio clichê falar, mas é a verdade, eu fiquei sem reação, porque isso nunca tinha acontecido com a gente. Nós três, a gente sai praticamente quase todos os finais de semana e nunca tinha rolado. E segundo, que um carinha daquele, tão novinho, me paquerando também, nunca tinha acontecido. Menino de 19 anos, eu 35, quase que a metade na minha idade, então eu não sabia como reagir a isso. E eu não sabia também como eu ia voltar na mesa e falar pra minha amiga, olha, ele tá querendo ficar aí comigo. Sendo que a minha amiga já tava com o foguinho todo aceso. Então, eu tentei contornar essa situação, falei pra ele assim, olha, tá vendo aquela ali? E apontei pra minha amiga, ela é mais da sua idade, ela tem 20 anos, eu já tenho 35, tô velha pra você. Quando eu falei isso, ele segurou assim no meu pescoço, no meu cabelo e me deu o maior beijão. Mas pensa no beijão que aquele menino me deu. Gente, quando eu olhei pras minhas amigas, tava uma do lado da outra, tipo assim, ó, de boca aberta pra mim. E eu pensando, meu Deus, como que eu vou voltar pra mesa agora? Como que eu vou encarar a minha amiga? Minha amiga vai falar assim que eu traí ela, né, que eu sou fura-olho. Então, eu fiquei meio que desesperada. E nisso, na hora do desespero, eu me acovardei e fiz uma feiura ainda maior. Fiz uma coisa que só me enrolou ainda mais. Eu virei pra ele e falei assim, vamos embora daqui? E ele falou assim, ai, vamos. E a gente saiu sem eu nem voltar na mesa, sem nem dar satisfação pras minhas amigas. Tipo, simplesmente sumir com aquele menino. Nisso, ele me levou pra casa da mãe dele, porque sim, o bebê ainda mora com a mãe. E lá, sim, fiquei com ele, foi perfeito. O menino deu um show na coroa aqui e acabei ainda dormindo por lá. No outro dia, eu ainda apaguei o mico da mãe dele me ver saindo do quarto. Não, olha toda a confusão que foi essa história. Pois bem, quando eu cheguei em casa, né, tava feliz da vida por ter ficado com um novinho. Por ter ficado, né, com um cara tão bonitinho, quase metade da vida. Ai, gente, não tem mulher que não fique, né, com o ego inflado com isso. Que não fique se sentindo mais bonita, mais jovem. Me julga quem quiser. O fato é que tempinho depois que eu cheguei em casa, o meu celular tocou. Que eu olho, era uma das minhas amigas, só que a mais velha, não a do boyzinho. E eu já pensei, ai meu Deus, eu sonhei, sonhei. Agora é a hora de encarar a realidade. Eu atendi e ela tava muito brava comigo. Ela falava assim, você tá maluca? Como que você desaparece daquela forma? A gente ficou quase amanhecendo o dia, te esperando na festa, achando que você fosse voltar. E você simplesmente some sem dar satisfação nem nada. Como que você faz uma coisa dessa? E ela muito brava e eu caladinha, né. Afinal, eu tava errada. Eu ia falar o quê? Passou. Quando foi mais tarde, a outra liga. Que o problema era maior, que era do boyzinho. E eu fiquei olhando o meu celular e eu já ficava imaginando ela me dizendo assim que eu era talarica, que eu era sem vergonha, que eu era fura-olho, que eu furei o olho dela. Então, não tive coragem de atender, gente. Ela ligava, ligava, ligava. E eu, por vergonha, não tinha coragem de atender. Acabou que eu fiquei evitando ela uns dois dias. Até que um dia, a minha campainha tocou, que eu fui abrir o portão, era ela. Dei de cara com ela. Eu pensei, agora pronto, agora não tem pra onde eu fugir, né. O jeito é encarar a onça. E ela, com uma cara super brava comigo, me disse assim, Que bonito, hein. Você deve achar muito bonito uma mulher da sua idade se prestar um papelão desse. E eu já comecei a tentar me explicar. Eu disse, amiga, eu falei com ele que era você que estava afim. Era pra você ficar com ele. Mas ele disse que foi um engano, que ele estava flertando comigo o tempo todo. Então, eu não sabia como te contar isso. Eu fiquei com medo. Ela disse assim, não, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de você simplesmente desaparecer daquela forma. Sem voltar na mesa pra dar uma satisfação. Você tem noção. O quanto a gente ficou preocupada. A gente pensou em procurar até a polícia. Porque isso nunca aconteceu. Sempre que a gente sai junto, a gente volta junto. Ou se algum de nós for sair com algum carinha, avisa a outra. Passa uma mensagem, dá um telefonema. Mas desaparecer assim? Isso não é uma coisa que se faça com as amigas, não. Sabe? Muito brava. Aí ela pegou e falou assim, agora, a respeito do carinha, você é minha amiga. Podia simplesmente ter chegado e dito a verdade. Falado que ele queria ficar com você. Me perguntado se tinha problema pra mim. Era muito mais bonito do que se prestar a um papel desse que você prestou. E nisso, gente, elas ficaram com raiva de mim por alguns dias. Mas depois me perdoaram. A gente é amiga e hoje tá tudo bem. Mas depois que eu fui cair a ficha, o quanto eu fui covarde e criançona, né, gente? Eu poderia ter chego, ter dito a verdade. Era muito mais bonito do que me acovardar e fazer toda essa presepada. Mas eu aprendi a lição. Eu sei que quando você tem um problema, você tem que encarar de frente, sabe? Você tem que encarar de uma vez por todas. Porque se você tenta contornar ou, de repente, sei lá, burlar a situação, você acaba se enrolando ainda mais. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que confusão que essa mulher se meteu. Gente, olha, eu entendo que ela deve ter ficado sem graça, né? Chegar lá e falar pra amiga que o carinha queria ficar com ela. Mas é como as amigas dela mesmo falou. Ficaria bem mais bonito, né? Se ela tivesse encarado de frente. Se ela tivesse dito logo a verdade do que o que ela fez. Ela simplesmente saiu com ele e sumiu. E além de ter ficado com o menino sem falar pra outra, né? Que ele tava querendo dela, que tinha sido um engano. Ainda teve o fato de desaparecer e deixar as amigas preocupadas. E no final, um problema que talvez era isso aqui, se transformou nesse tamanho. Então, fica a lição pra ela. Fica a lição pra gente. Que às vezes, se você encara logo o problema de frente. Você encara um problema menor. Mas se você ficar tentando contornar. Fica tentando empurrar com a barriga. Esse problema vai cada vez ficando maior. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Dê seu joinha que é muito importante. Se inscreva. Ativa o sininho de notificação. Porque assim, toda história que eu postar no YouTube vai te notificar. Me siga no Instagram. É esse que tá passando na sua telinha. Eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história. Pra eu estar lendo. Analisando. E quem sabe ela aparecer. Ou nesse canal. Ou no outro. É nesse meio que tá aparecendo aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais. É interpretação de história de vida. Não é conta adulto. Nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais. Baseadas em fatos reais. E muitas das vezes. Até fictícia sim. Sempre gosto de lembrar. Porque a minha intenção não é enganar ninguém. É trazer entretenimento pra vocês. Uma troca de experiência. E muitas histórias deixam a lição no final do vídeo. Tá certo? E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui. Tchau.